Bom dia, bom dia a todos. Hoje eu estou aqui em nossa casa, no Allianz Parque, no nosso lugar sagrado, para anunciar com muita alegria, com muita honra, uma nova parceria para o nosso querido Palmeiras. Estou aqui ao lado do João, CEO da CIMED, uma das maiores indústrias farmacêuticas do Brasil. Vem se unir ao Palmeiras. Aliás, ele já está unido ao Palmeiras de coração, não é, João? É um grande palmeirense. E veio engrandecer ainda mais o nosso Palmeiras. Inicia-se hoje mais uma grande parceria que vem fortalecer ainda mais a nossa marca, entende que eu sempre tive a certeza de que, sem investimento, você não faz uma categoria, a gente não faz uma instituição forte. E com a CIMED, juntamente com outros patrocinadores, que são parceiros do Palmeiras, eu tenho certeza, João, que nós vamos crescer cada vez mais, chegar mais próximos de conquistas, de mais títulos, que é o que interessa a todos nós palmeirenses. A CIMED vem agregar muito valor ao nosso futebol feminino. A marca CIMED vai estar estampada no nosso uniforme feminino. E também faremos muitos outros projetos juntos para fortalecer cada vez mais a marca CIMED, a marca Palmeiras. Por exemplo, vamos fazer, por exemplo, nós temos agora no mês de outubro, não é? O outubro rosa. E vamos fazer muitas ações bacanas voltadas para a mulher. Que, gente, o Palmeiras é único. O Palmeiras possui a única mulher presidente de um grande clube de futebol. Aliás, no Brasil não existe outra mulher presidente de clube, só eu. E isso é muito importante para todas nós mulheres. Eu acho, eu tenho certeza que todas, na verdade, se sentem representadas por mim. E é um objetivo nosso fortalecer ainda mais o nosso futebol feminino. Por isso que estamos aqui com essa marca tão importante, tão forte. Viu, João? Muito obrigada. Estou muito honrada de estar aqui com você. Que é isso. Obrigado, Leila. Obrigado pelas palavras. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a todo o torcedor palmeirense, Leila, pelo apoio, incondicionalmente, de quando começou as tratativas de CIMED com Palmeiras. Obrigado, torcedor, por ter apoiado essa grande conquista, essa parceria, que não é uma parceria curta, é uma parceria que hoje nós estamos falando dos próximos quatro anos. Acho que foram as coisas que nós olhamos um na cara do outro e falamos, João, você está entrando aqui como simples patrocinador ou você está entrando aqui num projeto? Eu, CIMED, estou entrando aqui num projeto. E esse projeto é um desafio muito grande, que é o quê? estar dentro dos bastidores do Palmeiras na questão da parte física, da parte estrutural, da parte que eu falo muito, que é um dos valores, que é o extra campo, principalmente quando a gente fala de qualidade de vida, como é importante estar relacionado isso ao nosso esporte. E a CIMED, por ser uma farmacêutica, ela tem como princípio esse DNA. Então, muito obrigado, Leila, muito obrigado, Palmeiras. Eu sei que vocês todos aqui estão eufóricos em fazer perguntas, tem várias propriedades diferentes que nós crocriamos aqui junto, não é, Leila? Numa parceria superimportante. Enfim, aguardem que nós vamos surpreender vocês. Gente, o Palmeiras é surpreendente, entende? A presidente do Palmeiras gosta disso, de sempre, sempre estarmos à frente, não é? Então, é isso que nós buscamos sempre. Agora, gente, vamos lá, entre as meninas. Vamos começar a mostrar aqui. Obrigada. Obrigada. o Palmeiras está aqui com o torcedor, hein? Bom? Bem. Agora aqui, ó. Agora aqui, em primeira mão, uma propriedade que nós estamos lançando, que é a parte do Capitão, que é a nossa grande Capitão, que é o Felipe. Essa aqui é a propriedade que nós procriamos agora com todo o marketing do Palmeiras, aonde nós vamos utilizar a nossa faixa de Capitão no time principal dos nossos jogadores. Essa aqui é a nossa grande Capitão. Quem que é? Quem que é? Olha lá a responsabilidade. Temos mais algum protocolo aí? Vamos abrir para a pergunta. O que vocês pretendem? Vamos abrir para a pergunta. Tem uma sequência? Como é que a gente vai fazer? Alô, Alô? Bom dia, João. Bom dia, Leila. Bom dia. Só para esclarecer, a faixa de Capitão vai para o time masculino também? Vai. Isso foi um desenvolvimento de vocês? Exatamente. Conta para mim, como é que foi que vocês chegaram a essa ideia? E, Leila, será que pode contar mesmo? Pode contar para ela? Claro que pode. Aqui é transparência total. Claro que pode. Vamos lá. Sente-se médio, sente-se de Capitão. Simples e prático. João, Leila, bom dia. Parabéns por essa nova parceria. Eu queria saber se, desde o início das tratativas, o foco da CIMED era fazer essa exposição da marca na camisa do futebol feminino do Palmeiras, ou se, em algum momento, vocês tentaram trazer essa parceria para os dois times, tanto o feminino quanto o masculino, e se isso é viável, é possível no momento, ou se a camisa do futebol masculino não tem essa abertura também, Leila. Obrigado. Deixa eu te explicar. Eu, todos sabem, né? Eu sou a presidente do Palmeiras e presidente das patrocinadoras da Crefiz e da FAM. Nós entramos patrocinando o Palmeiras desde 2015, e, quando nós assinamos esse contrato de patrocínio em 2015, o contrato foi de patrocínio para o futebol do Palmeiras. Nós não separamos se era para a base ou para o feminino. Não, é para o futebol do Palmeiras. Então, o que acontece? Quando eu fui candidata a presidente do Palmeiras, me questionavam demais, aliás, vocês, meus jornalistas, me questionavam demais com o famoso conflito de interesses. Entende? que eu não poderia ser presidente do clube e patrocinadora do clube. E não existe esse conflito de interesses. Inclusive, pelo próprio Código de Ética da CBF, é possível você ser patrocinador e dirigente. Então, não existe esse conflito de interesses. Mas, quando não tem o que falar, tem que se falar alguma coisa. E foi se caminhando. E aí, agora, eu te pergunto. Todas as propriedades do futebol do Palmeiras, por contrato, pertencem à Crefisa e à FAM. Se eu não fosse a presidente do Palmeiras e presidente das empresas patrocinadoras, jamais um outro patrocinador abriria mão de propriedades que te pertence para beneficiar... Não é beneficiar. É para beneficiar o clube. Porque eu fiz isso para beneficiar o clube. Tanto é que eu abri mão dessas propriedades que pertenciam à Crefisa e à FAM para que o Palmeiras tivesse mais receitas. Tanto é que eu não diminui em um centavo o valor de patrocínio que eu pago para o Palmeiras. Então, foi uma liberalidade do patrocinador pensando no Palmeiras e também querendo agregar excelentes empresas ao nosso projeto. São várias, várias empresas que nos procuram para essa união com o Palmeiras. E a gente avalia com muito, muito critério. E aí é por isso que nós chegamos até a CIMED, uma empresa de extrema credibilidade, entende, e por liberalidade do patrocinador da Crefisa e da FAM que nós disponibilizamos essas propriedades nas camisas, não é? Porque também, como o João disse, essa parceria não se limita só à camisa de jogo, não é? Mas também várias outras propriedades que vão ser desenvolvidas juntamente com a empresa, entendeu? Acho que desde quando a gente teve a primeira reunião e a Leila, a Leila se posicionou exatamente do jeito que ela falou para vocês. Eu acho que é muito importante a gente deixar bem claro que não é só da camisa do clube que o clube vive. Tem várias propriedades a serem exploradas onde a CIMED vai surpreender a todos. Por exemplo, o carrinho de maca. O carrinho de maca agora é uma propriedade nossa. A maca é uma propriedade nossa. A mala do médico é uma propriedade nossa. Os squeeze é uma propriedade nossa. Isso tudo faz parte do ambiente de jogo. Então, existem várias ativações que os novos patrocinadores que poderão vir futuramente, poderão ativar. Eu acho que esse é o propósito dessa nova parceria. Fora das quatro linhas, que é um ativo gigante, que são as pessoas que fazem o Palmeiras. Como é que realmente nós vamos cuidar dessa categoria de base, que é o maior ativo que os clubes brasileiros podem ter? Aí a CIMED vai estar presente. Eu acho que prevenir hoje é o melhor remédio. A prevenção faz parte hoje do nosso DNA. Bom dia, Leila. Bom dia, João. Gostaria de saber se a CIMED vai estampar camisas de outras modalidades esportivas do Palmeiras e se, no futuro, quem sabe a CIMED pode aparecer na camisa do time masculino do Palmeiras. Obrigado. A gente vai, Leila, nos próximos, para todas as modalidades, tanto futebol como feminino, a gente vai estar presente nas camisas. Sim. O futuro aqui dirá. A minha parceria com a Leila aqui, enquanto ela estiver no cargo, a gente está junto. É isso aí. Gente, vamos caminhando, sabe? Vamos caminhando. A parceria da Crefisa e da FAM começou no Master, entende? Depois que nós fomos adquirindo as outras propriedades. Vamos pensar no hoje. E aí vamos trabalhando em conjunto, não é, João? Mas eles já perceberam que o nosso marketing é um marketing diferente. Sim, muito. Até porque nós somos de uma indústria bem tradicional no ramo farmacêutico, num setor bem old school. E eu acho que o futebol tem muito ativo para poder ser explorado. Ainda aproveitando esse gancho, falando sobre o hoje, você, presidente do Palmeiras, tem essa questão da Crefisa e da FAM. E eu queria saber se você, como presidente hoje, entende que é o melhor caminho realmente essa questão da exclusividade, tendo em vista que a camisa hoje é uma camisa supervaliosa. Você vê que abre possibilidades no feminino também de trazer essa marca que vem crescendo cada vez mais. E se você entende que continua sendo algo bastante positivo, tendo em vista que poderiam ser outras formas de arrecadar, enfim. Mas, claro que é extremamente positivo. Mas por que também é positivo hoje? Porque, desde 2015, o Palmeiras é protagonista em todos os campeonatos. Olha quantos títulos nós conquistamos de 2015 para frente, entende? Isso valoriza a nossa marca, isso valoriza a nossa camisa, entende? Você vê, é um círculo virtuoso. A partir do momento que você investe, você injeta recursos em um clube e o clube é bem administrado, os resultados aparecem, entende? Então, uma coisa tem a ver com a outra. É por isso que eu dou um profundo valor pelo parceiro, não é? Porque eu senti, eu vi isso como patrocinadora, sabe? Eu vi que, em 2015, gente, milagres não acontecem, não acontecem milagres, entende? Em 2015, quando começou-se esse investimento enorme, não é? Que a Crefiz e a FAM começaram a fazer no Palmeiras, sabe? E esses valores bem administrados, vocês vejam a diferença do que era o Palmeiras, alguns anos atrás, esse clube gigante, gigante, que estava adormecido, o que precisava? De investimento, alguém que acreditasse no projeto, entende? Que ajudasse no projeto para que as coisas acontecessem. E foi o que ocorreu. Então, eu dou um profundo valor para o parceiro, para aquele que vem querendo colaborar, querendo ajudar o Palmeiras, entende? E, claro, sabe, também expor as suas marcas, isso é muito importante. Mas o que o patrocinador quer? Expor as suas marcas num clube, num time protagonista, num time, num clube, vitorioso. E é isso que a gente luta, e eu vou lutar sempre. Bom dia, Leila. Bom dia, João. Bom dia. Muito se falou sobre a utilização. E uma das principais ativações da marca será, de fato, na camisa, na manga do futebol feminino. Eu queria saber de vocês, e principalmente da Leila, como se enxerga hoje o futebol feminino dentro do Palmeiras? Muito se questionou, após a eliminação recente, a parte de profissionalização do clube. Como você enxerga hoje a necessidade de expandir o futebol feminino dentro do Palmeiras, não só num aspecto econômico, com a chegada da CIMED, que vai ajudar financeiramente, mas também nesse sentido de profissionalização de todo esse sistema do futebol feminino do Palmeiras. Obrigado. Então, o futebol feminino no Palmeiras é muito recente. Não é? É muito recente. E, no início, nós não tínhamos parceiros investindo no nosso futebol feminino. E, como eu sempre rodo, rodo, rodo e falo a mesma coisa. Gente, para ter um time competitivo, precisa-se de investimento, precisa-se de dinheiro. Não se faz futebol sem dinheiro. Eu não acredito no bom e barato. Isso não existe. Isso não existe. Então, o que acontece? Nós temos um diretor de futebol, o Alberto Simão, que, de minha confiança, tem feito um trabalho muito sério. Como eu disse, o futebol feminino do Palmeiras é muito recente. Estamos conseguindo parceiros importantes nesse último ano. E eu acredito que, com isso, com a parceria, com o investimento, o futebol feminino, nós vamos poder desenvolver cada vez mais e melhor. Entende? É investimento. Muito bem colocado pela Leila. Eu acho também que a gente tem um... A gente até pede para a imprensa ela apoiar também bastante o futebol feminino, que eu acho que é muito necessário a visibilidade do futebol. Só tendo a visibilidade feminina que os patrocinadores vão aparecer. Até sabendo que a gente tem libertadores e a gente tem Copa do Mundo ano que vem. Então, quer dizer, tem um grande ativo para o futebol feminino agora e tem um grande desafio que é a digitalização também do futebol feminino. Por que não usar elas como promotoras dos nossos produtos? Bom dia, Leila. João, você falou que ainda tem muito campeonato para ser disputado do futebol feminino, uma visibilidade grande. Com isso, a minha pergunta é a seguinte. Para você, João, se passa também esse patrocínio da CIMED além de estampar a marca, se vai ter investimento em contratação de jogadoras? E, para Leila, se o investimento da CIMED é para o futebol como um todo? Ou seja, se esse valor também pode ir, por exemplo, para o abatimento da dívida que o Palmeiras tem com a Crefisa? Essa parte... Nós somos simplesmente um patrocinador, da CIMED para o Palmeiras. Toda a parte administrativa é de competência. E, desculpe a palavra, está aqui a gestão. Aos últimos cinco anos do que aconteceu com o Palmeiras, e eu tenho certeza que o futebol feminino vai ser uma potência. Sem dúvida, todo esse investimento das nossas parcerias para o futebol feminino serão direcionados para o futebol feminino. Sem dúvida nenhuma. Porque quem direciona sou eu, como diz o João. Eu sou a presidente do Palmeiras e eu direciono o investimento para onde nós acharmos mais importante, relevante, e todo investimento para o futebol feminino vai ser para o futebol feminino. Sobre a dívida da Crefisa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Zero. Zero. A dívida que o Palmeiras tem com a Crefisa está sendo paga pelas receitas do futebol masculino. Como? Quando o jogador que pertence, que foi adquirido com o apoio da Crefisa é vendido, esse dinheiro é direcionado para pagar essa dívida. Esses jogadores que saíram, que não foram vendidos, o Palmeiras tem dois anos para pagar e está pagando. Sempre me pergunto nessa dívida, gente, é muito bom e para ficar claro que em nenhum momento a Crefisa ofereceu empréstimo para o Palmeiras. Em nenhum momento. nós fomos procurados pelo presidente da época pedindo ajuda para aquisição de jogadores. Porque fica aparecendo que a Crefisa que ofereceu não foi, foi o Palmeiras que pediu. E sempre foi muito claro que o pagamento seria feito quando o jogador ou fosse vendido ou quando saísse, o Palmeiras teria dois anos para pagar. É simples, simples. Então, é assim que está sendo feito e é assim que será. Está bom? Leila, a senhora como presidente do Palmeiras, patrocinadora Master e torcedora do Verdão, está com vontade de ver o Hendrik jogar ainda esse ano no time principal? E o Barcelona se aproximou de vocês nas últimas horas ou dias? Olha, não sou eu que quero ver o Hendrik jogando. Eu acho que é o Brasil inteiro, não é? É claro que sim. menino é uma joia, sabe? Mas, eu vou te falar com toda sinceridade, eu não me envolvo nos aspectos técnicos. Quem decide é o nosso treinador. Eu não tenho dúvida e nem vocês da capacidade do nosso treinador, da capacidade da nossa comissão técnica e não cabe a presidente ficar pressionando para colocar esse ou aquele. Então, eu tenho uma profunda confiança nos profissionais que trabalham conosco e eu tenho certeza que na hora correta, na hora certa, o nosso treinador vai colocar o menino. Olha, eu não fui procurada por... Eu, Leila Pereira, presidente do Palmeiras, não fui procurada por nenhum clube estrangeiro. Nenhum, nenhum. Eu não sei porquê, é engraçado, eu sou jornalista também, eu sou jornalista, advogada, mas às vezes me surpreende que às vezes eu estou sentada na minha casa vendo TV ou vendo ou lendo a internet e põe palavras na minha boca que eu nunca falei. Entende? Entende? Então, por favor, gente, nós precisamos ter responsabilidade. Vocês são formadores de opinião. Quando vocês tiverem qualquer dúvida, perguntem para a nossa assessoria de imprensa. Nós somos extremamente transparentes. Entende? Porque senão fica uma 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 veiculação errada, falsa, entendeu? A presidente do Palmeiras nunca foi procurada por nenhum clube europeu até agora, até hoje, até esse momento, tá bom? Em busca do nosso jogador, tá bom? Olha, aproveitando agora a nossa entrada em cima da tua resposta, talvez o Hendrix agora com a nossa vitamina ele pode até entrar em campo, né? Nós vamos fortalecê-lo agora. João, aqui. Você deu uma prévia de algumas ativações que a marca deve fazer, sabendo que o espaço na camisa é um espaço restrito, seja no masculino ou no feminino. Que outros ativos e o que o contrato permite para a CEMED explorar? Por exemplo, licenciamento de produtos, vocês vão levar isso para a comunicação, para a publicidade, até onde esse contrato permite e o que vocês já pretendem fazer aí nos próximos meses? Muito boa a pergunta. Eu acho que realmente é isso mesmo, é mostrar que o futebol tem ativo fora a camisa. Falei de carrinho de maca, falei de maca, falei de futuros novos produtos a serem desenvolvidos em parceria com o corpo médico do Palmeiras, que foi uma das grandes discussões que eu e a Leila tivemos, né? de lançar um eletrolítico de alto rendimento para os jogadores na hora de serem desenvolvidos, vários cases aí que foram feitos pelo mundo e ter uma indústria farmacêutica do lado do Palmeiras é muito importante. Fora isso, um desafio muito grande que a Leila, desde quando a gente conversou, que eu achei, eu adorei quando ela me falou sobre a internacionalização do Palmeiras, da marca Palmeiras, né, Leila? Como é importante o futebol brasileiro ir para fora. E acho que esse é um grande desafio que eu e ela vamos ter. Desculpa a brincadeira, mas a gente já está há dois anos lá fora com o Mundial, né? De toda hora a gente está jogando. Então, a marca Palmeiras hoje é vitrine lá fora. E por que não explorar isso com as duas marcas agora? Eu acho que isso também tem um ativo. Fora isso tudo, toda a parte do CT, que seria a sala médica, onde a gente fala de saúde, vai ser o ambiente de Palmeiras e CIMED. Na hora que você falar de saúde, Palmeiras e CIMED vão andar juntos. Bom dia. Bom dia. Uma pergunta ao João. Primeiro, se uma empresa quando se patrocina uma equipe de futebol, há uma preocupação em relação aos rivais. Por que se patrocina a X, como vai se sentir o Y, o Z, se há essa preocupação? Outro detalhe em relação à faixa de capitão. Já tem torcedor nas redes sociais reclamando do preto da letra C em relação ao verde, como está, por exemplo, atrás aqui. Isso, vai ser todas as barcas relacionadas ao Palmeiras é o verde escuro, tá, torcedor? É uma rivalidade. Pode ficar torcegada. Foi um pedido da minha presidente, então o pedido aceito foi um dos grandes quesitos do patrocínio. Só para terminar em relação a essa pergunta, se o Cruzeiro pode ser agora o próximo alvo da CIMED e para a presidente Leila aproveitar, porque não é sempre que tem a condição de poder conversar com o presidente. Sobre cambismo, presidente, quais as novidades em relação a isso? Os últimos passos em relação a essa questão do cambismo. A reclamação de alguns conselheiros sobre limitação da venda de um ingresso e o que a senhora achou da decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo de absorver o ex-presidente Moussafá Conturci da acusação de cambismo. Eu vou responder a parte do C, já acabei de falar, sobre a outra pergunta aqui, que era mesmo que você perguntou, sobre o Cruzeiro. Futebol, a gente está aberto. Futebol já faz parte do D.A. da nossa empresa há muitos anos. Seleção Brasileira é o nosso grande alvo. Já estamos praticamente no segundo mandato de seleção. Enfim, eu acho a plataforma do futebol apaixonante, principalmente que o país é o país do futebol. Então, acho que esse é o grande legado. Com relação ao cambismo, não é? Vamos começar do final para o começo. Com relação à absorvição do ex-presidente Mustafa Conturci e das duas outras pessoas envolvidas em vendas de ingresso, eu não comento decisão judicial, mas não transitou em julgado ainda. Então, eu não vou comentar. Houve uma sindicância aqui dentro do clube, isso foi uma denúncia que foi feita por mim mesmo, que eram ingressos da patrocinadora que estavam sendo vendidos. É lamentável, a única coisa que eu posso dizer é que é lamentável, mas não transitou em julgado. Transitou em julgado, gente, não terminou ainda o processo. E outra, sobre o cambismo. O que o Palmeiras fez? Nós pedimos uma instalação de inquérito para apurar essa prática. E por quê? A minha grande preocupação é com o nosso torcedor, o nosso sócio avante. A receita do nosso programa é extremamente é extremamente importante para o Palmeiras. Essa receita vai diretamente para o futebol. Eu não posso deixar que o meu programa sócio-torcedor fique desacreditado. Então, o que acontece? Nós pedimos a instalação de inquérito em decorrência de várias reclamações de torcedores que não conseguiam adquirir os ingressos e, ao contrário, torcedores do programa que vendiam, estavam revendendo ingressos. Então, há uma instalação de inquérito. Vários desses falsos avantes foram retirados do programa e eu acho que nós vamos conseguir resolver esse problema a partir do ano que vem nós estamos estudando a possibilidade de colocar biometria ou reconhecimento facial. Acho que só assim você consegue coibir de vez essa prática criminosa que tanto prejudica o Palmeiras e o nosso torcedor. Mas o que eu peço encarecidamente ao nosso torcedor enquanto eu não resolvo a implementação dessa biometria ou reconhecimento facial não compre ingressos de cambistas. Por favor. Entendeu? Se vocês não comprarem o cambista não vai vender. Entende? Porque por mais que a gente tente coibir sempre eles estão pensando em como burlar as regras. Então, torcedor palmeirense não compre ingressos de cambistas. O verdadeiro torcedor palmeirense. Exatamente. Não comprem. mas ano que vem eu já estou está bem adiantada as tratativas de nós conseguirmos que nossos jogos tenhamos a tecnologia ao nosso favor. E você me perguntou mais uma questão dos conselheiros. O que acontece? Gente, isso não é uma prática que foi fomentada por mim, Leila Pereira, presidente. desde sempre os conselheiros do Palmeiras têm direito não é gratuitamente não é comprado tem direito de receber um ingresso gratuito por ser conselheiro o diretor também tem direito a um ingresso gratuito lembrando que nós temos 280 conselheiros e centenas de diretores. e também o conselheiro tem direito a pagar um segundo ingresso 50% e também se ele for um sócio torcedor pagando 15 reais ele tem direito a comprar mais dois ingressos pelo preço cheio. O que acontece? Gente, se você for somar tudo isso dá quase mil ingressos. Entendeu? O que eu fiz? Em virtude desse problema de cambismo em virtude também de orientação da autoridade policial eles me pediram o seguinte Leila limite esse número de ingressos dentro do clube enquanto ocorre essa investigação. Entende? Porque nós estamos avaliando-se o problema também não existe dentro do clube. E deixa eu te falar deixa eu falar uma coisa eu quando fui eleita presidente do Palmeiras eu fui eleita minha plataforma era cuidar do clube profissionalmente mas não de boca realmente tratar o Palmeiras profissionalmente. Gente esses dirigentes do passado não cabem mais no futebol brasileiro não cabem mais chega entende? O que clubes precisam são de administradores e é isso que eu sou aqui no Palmeiras eu sou uma administradora aliás eu sou jornalista advogada e a vida me fez uma administradora de empresas e com a minha experiência nas minhas empresas são empresas de sucesso eu vou aplicar aqui no Palmeiras muitas pessoas me questionam Leila você toma medidas antipáticas politicamente eu não estou aqui para agradar esse ou aquele eu estou aqui para fazer o Palmeiras cada vez maior eu estou aqui para fazer o Palmeiras campeão eu estou aqui para respeitar o meu torcedor eu estou aqui para respeitar aqueles que confiam no meu trabalho que me elegeram presidente do maior campeão do Brasil um dos maiores clubes do mundo e administrando assim que o Palmeiras vai conseguir crescer cada vez mais não como vários clubes brasileiros que infelizmente estão numa situação deplorável por quê? porque não colocaram ainda na cabeça que esses dirigentes do passado não cabem mais no futebol brasileiro chega chega eu não tenho medo de perder apoio político eu não tenho medo de não ser reeleita que eu gostaria de mais um mandato mas se eu não for reeleita também não tem problema eu não vou abrir mão dos meus princípios eu não vou abrir mão do propósito dos meus propósitos de estar aqui no Palmeiras para agradar esse ou aquele dando ingresso para um dando ingresso para o outro não não o meu torcedor não pode ser prejudicado tem torcedor que paga 700 800 reais num plano de avante meu Deus e não consegue retirar o ingresso dele isso é um absurdo sabe então eu estou aqui para defender os interesses da sociedade esportiva Palmeiras e do seu maior patrimônio que são nossos milhões de torcedores então quando você me pergunta Leila os conselheiros estão preocupados reclamando eu tenho certeza que a grande parte dos nossos conselheiros apoiam as nossas medidas porque eles querem o Palmeiras cada vez maior sabe quem reclama é uma meia dúzia entende que sempre tem você não tem unanimidade nunca sabe mas aqueles que amam o Palmeiras que estão aqui para trabalhar pelo Palmeiras aqueles que sabem que o conselheiro está aqui para servir o Palmeiras não para ser servido entende são com essas pessoas que eu me amparo politicamente entendeu e que vamos seguir em frente e eu tenho certeza que vamos sair vitoriosos tá bom Leila João boa tarde parabéns pelo acordo Leila para você eu queria perguntar já que o Silvestre perguntou para você sobre o futuro sobre o Henrique eu queria te perguntar sobre o presente Dudu e Danilo Danilo no meio do ano você falou que não sairia de fato não saiu eu queria te perguntar mesmo com a janela da Europa sendo mais fraca agora se essa saída é inevitável e sobre o Dudu como estão as tratativas para a renovação a gente sabe que teve uma divergência entre vocês não não teve divergência viu não teve divergência não tem divergência com o Dudu Dudu é um ídolo tá ele tem uma história maravilhosa com o Palmeiras o Palmeiras tem todo o interesse que ele permaneça no clube sabe é um jogador extremamente importante com relação ao Danilo eu falei que ele não ia sair e não saiu não é mas eu vou te falar uma coisa eu sempre e jogadores desse porte não é importantes na história do Palmeiras eu nunca tomo uma decisão sozinha nunca eu sempre consulto o nosso treinador a nossa comissão técnica se o meu treinador diz Leila nós não podemos perder esse jogador de hipótese nenhuma ele não sai ele não sai entende mas agora nesse momento o nosso foco gente tenho a mais absoluta certeza é o campeonato brasileiro nós só pensamos nisso entende então nós estamos muito tranquilos com relação às negociações entende eu tenho certeza que eu vou fazer sempre o que é melhor para o Palmeiras não esquecendo nunca gente que quem ganha campeonato é equipe nós damos muito valor para a equipe entende então hoje o nosso foco é campeonato brasileiro são as 11 finais que nós temos pela frente e depois que terminar o campeonato brasileiro a gente conversa sobre renovações contratações tá bom? bom dia João bom dia Leila parabéns pelo acordo de vocês e a CIMED teve a oportunidade de patrocinar o Palmeiras em 2011 e 2014 o que mais mudou daquela época para cá foi principalmente o futebol o Palmeiras passou a ganhar títulos voltou a ganhar títulos voltou ao pódio mas o que mais fortaleceu a relação da CIMED com o clube? isso tudo que a Leila deixou bem claro a profissionalização e a gestão que ela vem fazendo agora nos últimos anos e o que está preparado para o Palmeiras nos próximos anos acho que isso foi o que mais atraiu realmente essa parceria deixa eu te falar uma coisa o que me atraiu também João sabe primeiro foi essa marca maravilhosa não é? e a empresa muito forte o João e a sua equipe sempre presentes entende defendendo trabalhando o João é um trabalhador como ele diz ele é um vendedor sou um vendedor sabe e eu admiro muito as pessoas que lutam então isso sempre me chamou muita atenção eu já conheci o João não pessoalmente mas pelo trabalho dele e também pela forma como ele divulga a CIMED entende é extremamente inteligente tá e eu vejo que eu poderia utilizar essa expertise dele aqui no Palmeiras sabe a gente vai fazer coisas fantásticas eu não tenho dúvida esse homem não tem limite que diga o espaço né vamos lá eu gosto disso acho que muito bem colocado pela Leila eu acho que acho que o grande desafio nosso é é mostrar o que você faz não o que você tem então acho que a CIMED ela vem mostrando nos últimos anos que há 10 anos atrás ela é a 36ª farmacêutica no Brasil e hoje ela é a 3ª maior farmacêutica do Brasil hoje principalmente porque o nosso propósito é que na CIMED o medicamento não tem classe social a gente conhece realmente o que são o que que é a população brasileira esse Brasil profundo então acho que essa união da CIMED com o Palmeiras vem realmente mostrar o que a gente pode fazer para ajudar o clube a ser o que ele quer ser acho que essa vai ser a nossa plataforma aqui dentro bom dia bom dia bom dia João o que você espera que retorno na verdade a CIMED espera com essa parceria e vocês podem abrir números números acho que a gente deixou divulgado dentro do ambiente do esporte o que a gente tem de planejamento para os próximos anos é uma verba de 20 milhões de reais fora ativações eu acho que o grande atrativo que o futebol tem hoje são ativações as experiências essa é uma grande plataforma nossa qual é a próxima que você falou o que vocês esperam com essa parceria que retorna o retorno é aquilo que eu falei para você acho que a gente poder ter esses atletas de alto rendimento hoje e usar isso como um laboratório de pesquisa é muito importante quando a gente fala de prevenção acho que tem um ativo dentro do futebol que foi uma das provocações que a gente discutiu muito como uma farmacêutica ela pode realmente ajudar um time a ser campeão cuidando do maior patrimônio que ele tem que são os jogadores e porque também não cuidar da torcida que está do outro lado que prevenir de novo é o melhor remédio e prevenção faz parte do brasileiro só para vocês terem uma noção vocês jornalistas 70% da população brasileira ela é do medicamento curativo ela não é do medicamento preventivo e a saúde ela tem que dar uma volta porque prevenir é melhor do que remediar então o que a gente tem que fazer como divulgadores influenciadores e propagandistas é realmente detectar que a prevenção é o melhor remédio acho que esse é um grande papel nosso na plataforma do futebol dentro do dentro do universo se mete seleção seleção não não por ano fora por ano fora todas as ativações a gente tem um patrocínio com seleção brasileira a gente combinou que a gente não vai divulgar a última lpc bom dia a minha primeira pergunta é sobre a taxa de caputão ela estará também no futebol masculino queria saber se é uma forma de dar se mexe também de alguma forma no caputão masculino não tem nada dele queria ter uma taxa de caputão e também ela perguntar sobre o rome houve uma oportunidade de estudiar a gente poderia comentar sobre a taxa de caputão claro que sim eu falo sobre qualquer assunto viu gente é transparência total com relação a faixa de caputão sim ele vai estar no uniforme os nossos atletas entende então é uma forma da CIMED estar no nosso uniforme não é viu e eu fico muito feliz aos poucos a gente vai chegar exatamente por isso que quando vocês perguntam ela falou no início aqui ó João me fala calma vamos aos poucos então mas foi assim que a Crefisa começou também aos poucos entendeu vamos indo e com relação ao Rony houve uma abordagem houve uma abordagem sim mas só abordagem porque o Palmeiras não tem interesse absolutamente nenhum em negociar o Rony não o contrato dele está em vigência parece que até 2000 eu não me lembro bem de cabeça final de 25 vamos ver aquilo que eu te falei nós valorizamos a nossa equipe a gente vai dar vitamina para ele vamos começar a dar obrigado gente parabéns obrigada gente obrigada aplausos a nossa que canta e vibra o nosso alveverde inteiro que sabe ser brasileiro ostentando a sua fibra